Tenente, conta pra gente, mais uma vez, os bandidos tentaram ludibriar, ou pelo menos aí, enganar o patrulhamento, já que disfarçou essa carga de baixo carregamento de milho. Sim, mais uma vez aí, os caçadores, com a sua expertise, conseguiu pegar e identificar essa carga que estava no fundo falso. Esse fundo falso foi localizado na estrutura do caminhão, que conseguimos aí identificar mais de 300 quilos que estavam aí alojados e que iriam passar e abastecer toda a região aí que ia pra capital de São Paulo. Agora, a expertise que vocês do COD já têm, já é de desconfiar, é de determinados horários, tipo de carga, e isso, vocês já tinham alguma informação, como é que foi chegar até essa carga? O Comando de Operações de Visa, ele já está atuando nesse meio, já com esses traficantes que tentam enganar nós, os policiais militares, já atua há muito tempo. Nós temos nosso serviço de inteligência e também contamos muito com o dia a dia, o dia a dia e os modos operantes desse traficante, que é estudado por nós todo momento. A todo momento nós estamos estudando como eles agem e tentam enganar nossas equipes. Só que, já com esse treinamento, conseguimos aí fazer identificação, identificamos suspeito e retiramos da rua toda essa carga, essa grande carga avaliada aí, já chega a próxima aí de 10 milhões de reais, dependendo um pouco pra mais e um pouco pra menos aonde vai ser vendido todo esse entorpecente. Agora, essa droga, ela estava, era uma espécie de, o forro do caminhão, né, Tenente? Sim, essa droga estava condicionada na estrutura do caminhão, na carroceria e para enganar, para tentar enganar aí os caçadores, estava em cima dessa carga, aí em cima do caminhão, estava sendo levada aí muitas toneladas de milho. Então foi preciso aí fazer um árduo trabalho para conseguir tirar toda essa carga de milho, para depois fazer a identificação desse fundo falso. Olha, fizeram uma espécie, um revestimento, né, da carroceria aí com essa droga, né, então é para tentar disfarçar. Só que o pessoal do COD, que está distribuído em várias regiões do estado, já tem essa expertise, né, de desconfiar de cargas, caminhões, já encontraram droga em lugares assim inimagináveis, né, desde tanque, caixão e cada coisa aí, os policiais já estão com essa expertise de localizar droga. Agora, além desse caso, tenente, teve um outro caso também de um homem que foi preso também transportando drogas, né? Sim, teve outro caso também que estava, esse já estava transportando aí para a região do entorno, ele estava transportando aí já outro tipo de entorpecente, já é o crime de, o tráfico de droga de maconha, né. Ele estava tentando levar, levar para a capital Brasília, onde o Flamengo foi identificado, qualificado e foi entregue na delegacia para as providências. De toda maneira, como o senhor já falou, toda maneira eles tentam nos enganar. Mas aqui em Goiás, o Comando de Operações de Divisa está preparado e blindando a nossa divisa, para minimizar todo esse problema que o tráfico de droga afringe a nossa sociedade. Então, aqui no estado de Goiás, pode ter certeza que a polícia militar, braço forte, junto com o Comando de Operações de Divisa, estamos tentando retirar cada vez mais esse entorpecente, esse mal aí que assola toda a sociedade. E só lembrando, Tenente, que antigamente a gente tinha, né, a principal rota era pela região sudoeste do estado, né, passando por Jatai, Rio Verde, Mineiros, aquela região toda. Só que como houve um intensificar o patrulhamento, eles estão passando por Minas Gerais, sai lá, né, passa por Minas Gerais para entrar em Goiás, ali próximo do Distrito Federal. Mas já é uma rota também que vocês já estão de olho nela há muito tempo, né? Sim, todas as rotas do estado de Goiás, a entrada das drogas para o estado de Goiás, elas são monitoradas pelo Comando de Operações de Divisa. Pela polícia militar, de uma forma geral, ela blinda todas as divisas, todas as entradas do estado. Com certeza, nós já estamos prontos, preparados e identificando todos os alvos que tentam entrar no nosso estado. Junto com o trabalho de inteligência, junto com o trabalho de ostensivo, preventivo, e vamos retirar cada vez mais, seja ela na divisa com o Mato Grosso, seja ela com a divisa com Minas Gerais, em qualquer lugar, o Comando de Operações de Divisa está pronto para atuar e levar esses marginais para trás das grades.